Uma das coisas que o Anderson falou, cara, mas como que a gente vai alcançar essa juventude nesse sentido de dizer que tem um lado? Assim, cara, você precisa se posicionar, você é cristão, você tem que ser conservador, não tem outra saída pra você. E como que a gente fala isso pra juventude, né? E aí eu falei justamente isso, você tem que apresentar Jesus. Porque se você conhece a Cristo, se você conhece de fato os fundamentos da sua fé, de onde vem tudo isso e quais devem ser os seus exemplos, fica fácil. Porque você vai identificar no lado político os valores que você prega. Então, tipo assim, você leva com você. E deveria ser muito mais fácil, né? Olha, eu acho que o nosso grande problema que a gente tem hoje, principalmente no meio cristão, evangélico em específico, é a falta de identidade. São órfãos de referências e acaba que eles não sabem a verdadeira identidade deles. E isso te atrapalha muito a tomar suas decisões, né? Então, por exemplo, se eu sei a minha identidade, poxa, eu sei que eu sou deputado federal, então eu tenho requisitos, tenho competência de deputado federal. Se eu sei o que eu sou, eu sei que eu posso chegar em um local e falar, não, eu tenho prerrogativo de deputado, eu quero entrar aí, eu sei fiscalizar. Se eu não sei, isso vai me atrapalhar meu trabalho, porque eu posso chegar num lugar, o cara pode me dar uma invertida e eu não conseguir entrar num lugar e, enfim, não realizei o meu trabalho. C.S. Lewis, ele fala que assim, quanto mais você se parece com Cristo, não é que você se parece, digamos, com Ele, você se parece com você, o real você. Porque você está assumindo a sua verdadeira identidade, o seu verdadeiro eu, ele é parecido com Cristo e não com você que você cria. Então as pessoas ficam assim, nossa, quem eu sou? Você é igual a Cristo, pô. Então quando você tem essa identidade muito bem definida, eu acho que o Espírito Santo, ele te conduz de uma forma tão natural e tão forte e tão decisiva, que não importa o seu entorno, você vai conseguir tomar a decisão correta, sabe? Quando eu entro sempre na câmara, eu oro e tal, tudo mais, e inclusive amanhã, não sei quando você vai estar vendo esse podcast, mas talvez possa ter passado, mas eu vou dar um discurso assim, bem forte contra, sabe, esses tiranos que estão aí, e dizer o seguinte, na cara dele, eu vou vencer você de joelhos, vou falar isso mesmo, nós vamos vencer vocês de joelhos. Tipo, eu não vou vencer na base de, sabe, de processos, eu vou vencer você de joelhos, só porque ontem eu estava meditando, orando, eu falei assim, cara, o que coloca medo no diabo? O que bota medo nas trevas? O nome de Jesus já coloca medo. Então, irmão, se ali na tribuna eu falar assim, Jesus, Jesus, que vai lidar com vocês. É muito pior do que eu falar, eu vou, o povo vai. Não, porque Jesus pode mudar a história de um ministro do STF, não sei como, mas pode. E se for através da dor? E se algum ministro do STF tiver um encontro com Cristo através de uma dor que Deus queira colocar? Eu não sou capaz de fazer isso, ninguém consegue fazer isso. Não vai ser por medida judicial, não vai ser por pressão política, não vai ser por pressão das ruas, vai ser Jesus. Então, quando você sabe a sua identidade, eu não preciso levar uma Bíblia lá para a Câmara e falar, não, eu vou olhar para eles, para o meu inimigo, vou falar assim, Jesus vai lidar com vocês. E aí, meu amigo, não tem mais nada no mundo que te dá medo do que alguém falar assim, Jesus vai te pegar. Jesus vai te pegar, cara.